Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou mostrar o último personagem aí que saiu pro Street Fighter 5, que foi o Gilly. Cara, ele tá muito show de bola. Vou fazer um agarrão aqui pra vocês verem, ó, o agarrão como tá massa, aquela bica clássica dele. Ó o agarrão de novo, o Sonic Boom, Haleck Full, na verdade, né, Haleck Full, pra mim isso aí chama Haleck Full, véi. Ó a delícia aqui atrás, ó. Vamos pegar aqui e soltar um, mais um, soltar um especial pra vocês verem. Ó que massa! Cara, o Gilly tá muito top. Essa roupa aqui, é, pra você conseguir ela, vocês precisam zerar o modo história e acumular 40 mil pontos, tá? Quando vocês fizerem 40 mil pontos, é, vocês vão conseguir então comprar essa roupa aqui dele, né, que ela, esse é o custo da roupa. O Nash também é 40 mil, todos os personagens, né, a roupa é 40 mil. Eu tô com um total de 20 mil, então, quando sair um novo personagem aí, que provavelmente vai ser o Balrog, eu vou me ferrar, porque eu não vou ter dinheiro acumulado pra poder comprar a roupa dele. E ainda não tá podendo comprar com o Zenimone, só com o Fight Money. E os Fight Money tá ridículo de conseguir, mas deixa isso pro outro vídeo. A intenção aqui mesmo é mostrar pra vocês aí como tá o Gilly, cara. Olha o chute dele, ó, aquele chute clássico, muito da hora. Tem outro que ele tá dando aqui, quer ver? Que ele tinha, é isso aqui, ó. Bem massa. Olha a pose dele, deixa eu fazer a provocação pra vocês verem. Cara, tá muito top. Eu não sei quão bem vocês vão conseguir ver, é, por eu tá gravando com o celular, né, pelo meu canal Cvide com o celular. Mas, eu acredito que vocês devem estar conseguindo ver bastante, cara, a qualidade do game e quão bem ele tá feito, o Gaio. Eu vou levar pra tela de seleção de personagens, só pra vocês verem como ele tá de perto. Então, cadê o Gaio? Olha que beleza, já tava nele. Olha como ele tá de perto, cara. Olha que top, mano. O bicho tá, tá louco, velho. O bicho ficou muito top. O Alex, eu vou ter ele só com essa roupa. A do modo história eu não comprei. Não curti ela e também não tenho grana pra isso. A da Laura, eu tenho o do modo história. Do Zangief, também eu tenho o modo história. Os outros personagens eu não vou nem mostrar, que eu já tinha mostrado pra vocês anteriormente. Então, eu vou pegar aqui de novo o Gaio. Eu vou escolher aqui. O Ken do modo história. Vamos fazer uma lutinha básica aí com o Ken. E eu vou colocar ele no modo mais difícil. Vamos ver como que a gente vai se sair aí. Gwentai. Então, vamos aqui em configurações. Boneco, CPU, level 8. E bora lá. Eita, Brasil! Caraca! Nossa, mano. O bicho tá piedoso, não. Eita! Caraca, Ken. Tu tá folgadinho, hein. Então, segura. Pegou. Caraca, velho. Ele fica muito apelão. Toma! Saco de vacio. Toma cuidado comigo não pra ver. Opa! Nossa, velho. Olha esse combo de 8 hits, que louco. Ah, não ganha. Esse aqui ele ia ganhar na bica, não ganha. Ai, caraca! Nossa, eu fiquei tonto. Ih, pegou! Caramba! Vamos lá, Guile. Toma essa! Toma essa! Opa! Pegou! Pegou! Caraca, velho. Ele no level 8... Fica muito apelão. Nossa, mano. Vamos lá. Ah, não agarrei. Ah, não. Vou te agarrar, velho. Vem cá, vem. Ah, fiquei zonso de novo. Não! Nossa, velho. Vamos fazer o inverso. Vamos fazer o inverso agora. Vamos ver como que a gente se sai com o Ken contra o Guile no level 8. Opa! 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 É, assim, eu tô... Eu tô durando ou mais, cara! Nossa, que louco aquele golpe. Eu não sei fazer tudo lá, não, velho. Caraca, 16 hits! Toma, vacilão. Vem cá, vem, delícia. Caraca, fiquei zonso. Cê é louco. Não! Toma! Toma essa também. Ai, caraca! Olha, ele faz tipo uma serra, mano. Que louco. Vem cá, Gaio. Vem. Ai, caraca! Pô, galera, espero que vocês tenham gostado aí do novo personagem, o Guile. Eu gostei dele demais. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Mob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.